Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui então para gravar para vocês a correção da prova do TRD Santa Catarina. Foram três questões de administração, as três últimas da prova, 63, 64 e 65 da prova, foram as questões da parte de administração. Primeiro uma visão geral, bem rápida, foi uma prova fácil nessa parte. Eu vejo o pessoal comentar que as outras partes foram questões bem longas, questões complexas para compreensão, mas na parte de administração foram questões longas, mas foram questões até relativamente fáceis. Tudo dentro do edital, não tem nada que fugir do edital aqui. E vamos lá então, vamos começar a correção. Primeira questão então é o número 63. A 63 falou sobre departamentalização, então dentro de estrutura organizacional. Departamentalização, eu falei para vocês que podia que é uma questão sobre isso, que é o que as bancas mais gostam de perguntar, é departamentalização. E é uma questão muito fácil, porque ela usou uma daquelas palavrinhas mágicas. Então ela pergunta qual não está correta e o item que não está correto é o item 4. Olha a palavrinha mágica ali. Todas as organizações de um mesmo ramo de atividade têm as mesmas funções. Poxa, barbada, né? Todas as organizações de um mesmo ramo têm as mesmas funções administrativas? De forma nenhuma, né? As organizações, elas podem ter funções parecidas? Podem, mas nem todas as organizações têm as mesmas funções. Então ficou bem fácil responder o item 4. As outras estavam barbadas. A única que pode ter gerado alguma dúvida aí na 63 para vocês foi a primeira afirmativa, que fala sobre departamentalização funcional, né? Que ele fala que as funções são conjuntos de tarefas interdependentes, orientadas para um objetivo singular, e cada uma das funções contribui para a realização da missão. Tem algumas pessoas que vieram me falar que pensaram, pô, Rafael, mas não tem aquele problema da departamentalização funcional que muitas vezes cada área está preocupada só com a sua própria área e esquece o conjunto? Sim, tem esse problema, mas não é isso que a questão está dizendo. O que a questão está dizendo é que as áreas, as funções, né? Cada uma com a sua função, está orientada para um objetivo singular. Então, cada área está orientada para o seu próprio objetivo. Ok? É isso que a questão está dizendo. Cada uma das funções contribui para realizar a missão. Sem dúvida, se não contribuísse, essa função não existia. Tá? Então, algumas pessoas se confundiram naquela partezinha ali, mas não é isso que a questão está dizendo. A questão está correta. Cada área tem uma missão, um objetivo singular, de acordo com a sua função, mas todas elas contribuem para a missão da organização como um todo. Por isso, então, que a primeira está certa. Então, a alternativa errada é a alternativa 4, por afirmar que todas as organizações do mesmo ramo têm as mesmas funções. Impossível, né? Isso não acontece. Se a questão dissesse que as organizações do mesmo ramo, geralmente, ó, a diferença, geralmente têm funções semelhantes, aí sim, isso a gente encontra na literatura. Eles tiraram essa questão do livro do Maximiano, tá? De administração. Então, a resposta aqui é o item 4. Questão 64. Pô, a questão ali que falou sobre a diferença, né? Convergências e diferenças entre gestão pública e gestão privada. E essa questão aqui é ridícula, por quê? Ela tem que ser anulada. Então, recurso na questão 64. Por quê? A estrutura dela está errada. Vocês podem perceber ali, nós estamos na página 18 da prova, né? Que os itens 3 e 4 dela estão com erro. O que que ela fez? Ela ficou só com o cabeçalho do item 3, e depois dois pontos. E aí ela já começa o item 4. Onde é que está a explicação do item 3? Está lá em cima. Então, ela começa a explicar aqui embaixo e vai lá para cima. Então, o que que ela fez? Na hora de copiar e colar, na hora de editar a prova, o pessoal da edição errou, então essa questão tem que ser anulada, porque simplesmente ela não tem resposta. Como a estrutura dela está errada, então, esse é o argumento para o recurso. A estrutura da questão está errada, não há resposta possível. Por quê? O item 3 não tem explicação sobre ele, e o item 4 juntou a explicação de dois itens. No item 4 está a explicação do 4 e do 3. Então, perceba que a estrutura da prova está errada, isso, obviamente, tem que ser anulado. Então, questão 64, anulação. E a questão 65, falou sobre excelência no serviço público e gestão da qualidade, uma questão fácil também, ela falou em conceitos gerais. Vamos lá, então. Quatro afirmativas para ver, analisar ela, verdadeira ou falsa. A primeira, contra a visão da administração pública burocrática, de estruturar rígida e centralizada, o modelo gerencial puro propõe, entre outros, a diminuição da consciência a respeito do valor dos recursos públicos. Opa, peraí. Diminuição da consciência? Não, ela fala um aumento da consciência. Então, aqui já está errado. Minimizando a relação financeira entre recursos iniciais e os gastos, aí está certo. Minimizando a relação, o que é minimizar? Ficou estranho, por quê? Se ele falasse maximizar, minimizar, é um termo estranho. Na verdade, o que ele fez, ele trocou os termos aqui. E onde é que está o outro grande erro? Não incorporando o valor da eficiência. Então, ali no final, também um erro gritante, porque a administração gerencial, ela justamente incorpora o valor da eficiência. Vamos lá, cinco princípios constitucionais, o limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa eficiência vem depois da reforma gerencial no Brasil. Portanto, a administração gerencial, ela incorpora os valores da eficiência. Então, a primeira está errada. Segunda, constituem, entre outros, princípios do empreendedorismo governamental. Opa, então isso aqui vem daquela parte da matéria que a gente estudou, que é do livro do Osborne e do Gabler, que fala do empreendedorismo governamental, e eles falam os dez princípios de um governo empreendedor. E dentre esses dez princípios, estão lá competição entre prestadores de serviço, estão lá orientação por objetivos, e está lá também medir a atuação através de resultados. Então, medição de resultados, orientação por objetivos, e concorrência entre prestadores de serviço. Falamos sobre isso na aula, então, o segundo item está correto. Então, pela ordem até agora, falso e verdadeiro. Só por essa ordem, vocês já matavam a questão. Só o item quatro tem essa ordem de falso e verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, e as outras duas têm que estar verdadeiro e falso. Vamos ver. O enfoque moderno da qualidade a define com base na necessidade e no interesse do cliente, que deseja adquirir produtos ou consumir serviços adequados ao seu uso. Perfeito. É isso aí. A questão da qualidade definida como interesse, atender as necessidades dos clientes. A ausência de defeitos permite satisfazer ao cliente e evitar custos da não qualidade. Perfeito. Uma definição bem ampla de qualidade está certa. E a última, que tem que estar errada pela nossa ordem, dentro da filosofia da qualidade total, diversos métodos qualitativos passam a ser utilizados mensalmente nas organizações, sendo os mesmos denominados Management Organization Quality. Pois bem, essa questão está errada, é falsa. Ela tem um problema. Primeiro, os caras escreveram Management errado. Management com E é fogo. Management é com A. É Man-a-d-ment. Então os caras escreveram errado em inglês. Mas tudo bem. E eles disseram que o é denominado Management Organization Quality. E o nome está errado, né? O controle da qualidade total, que é o que o item está falando, ele não é M-O-Q, como eles disseram. Ele é TQM, Total Quality Management. Então o controle da qualidade total, Total Quality Management, TQC. Aliás, desculpa, TQM, Total Quality Management. Então, esse está errado pelo nome e também porque não precisa ser necessariamente utilizado mensalmente. Na verdade, a qualidade é usada diariamente. Ok? Então tem um erro quanto a tempo, falando que é mensalmente, quando na verdade a qualidade é usada diariamente. E também quanto o nome, que não é Management Organization Quality, que é o que eles disseram. Ela é Total Quality Management. Ok? Então, errada. Então, a ordem certa é falso, verdadeiro, verdadeiro falso, item 4. Ok? Com isso, então, finalizamos a correção. A questão 63 e a 65, tudo ok, não tenho que falar sobre elas. Questão 64, entrem com recurso, porque a estrutura da questão está errada e a estrutura estando errado não permite que vocês apontem a resposta correta da questão. Então, é isso que eu tenho que dizer sobre a prova. Espero que todos tenham ido bem. Um grande abraço aí. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto